Olha aí, cabelo ouro Olha aí, 31 aqui Sei, sei, coisa Sei não, cara, eu tô comendo essa parada agora Então, real Dá muito dinheiro, rapaz Eu vou no piquinho assim, bota Vem parar no local Você não viu, moleque? Você não viu, moleque? Você não viu, cara? Você não viu, cara? Você não viu, cara? Eu falei, mandei ele de lá, cara Ele de lá, cara Eu acho que eu tenho que ir Eu vou no piquinho 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 Peraí, o prefeito Fabio Gentil participando aqui Com a comunidade aqui da Santa Rosa Falar aqui com o prefeito Fabio Gentil Prefeito, fala aqui com a gente Como é que é participar desse momento Depois da inauguração do sistema de água Dessa confraternização com a comunidade mesmo A gente mostra que não há distância Entre o prefeito, o vereador Com a comunidade É necessário que estejamos juntos Divenciando, participando dos problemas Mas é só um sonho Também é um momento de diversão Em que a gente junto interage Com o mundo cada um Converse cada um Abraça cada um E eles mostram, eles mesmos dizem Que é o prefeito mais presente Mais trabalhador Que eles conheceram E essa proximidade com ele Falar com um Abraçar com um É uma satisfação nossa É uma alegria Porque nós entendemos Que o ser humano precisa do prefeito E o nosso deles Para que juntos nós possamos Resolver o que é uma comunidade Quem ganha nessa história toda A comunidade ganha água E eu ganho amizade E o respeito deles todos Hoje aqui foi o sistema de água Mas está vindo mais coisa por aí Hoje no sistema de água Nós seguramos Estamos com a máquina Me dando a melhoria na estrada Nesses 30 quilômetros De estrada que deve ser distinta E vamos aqui assumir Um compromisso E no próximo ano Que nós possamos construir Um apoio para dar de prazer Com ele Mas já reformamos a escola E já estamos no trabalho Aqui dentro Estamos no trabalho De amizade e de respeito Essa é a verdadeira A função do Jesus Tocul Muito bom Obrigado